Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Emporio Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jatai. Qual é a visão da criança de todo esse momento que nós estamos vivendo? As crianças estão tendo que assistir aulas em casa, estão tendo um contato maior com os pais, em contrapartida não estão podendo encontrar com os amiguinhos, com os colegas de sala, com os avós. Nosso programa hoje, a gente bateu um papo com várias crianças e cada uma delas nos contou de que forma estão levando o isolamento e algumas mandaram alguns recadinhos bem especiais. Nós também vamos receber hoje no programa o ator Sávio Moll, do DPA. Ele também mandou uma mensagem muito bacana para as crianças e tem uma novidade para a gente. A Camila, psicóloga, bateu um papo comigo e, de uma forma muito leve, ela passou algumas dicas para poder levar esse período de isolamento em casa com as crianças de uma forma mais tranquila. Com o home office e a suspensão das aulas presenciais, uma grande parcela da população mundial está enfrentando um período em casa. A decisão é uma estratégia para impedir a propagação do vírus ao evitar aglomerações. Porém, esse período de isolamento está longe de ser férias e exige responsabilidade e organização dos pais. Nessas semanas, é importante que os pequenos se envolvam em tarefas pedagógicas para ampliar e exercitar boa parte do seu potencial, gastar energia e continuar desenvolvendo as habilidades cognitivas. É essencial também que as crianças e adolescentes tenham consciência de que o momento é de recolhimento e proteção. A criança deve ter consciência de que não são férias regulares e elas terão que dar continuidade em algumas rotinas escolares, de modo remoto. Eu conversei com a Camila, que é psicóloga, e ela vai nos dar algumas dicas muito interessantes sobre esse período de isolamento. Tem sido um desafio inédito para todos nós. Em poucas semanas, as crianças e adolescentes de todo o país passaram a ficar em casa por conta da pandemia. Então, esse momento é um momento de melhorar essa interação familiar, de estimular a participação das crianças no dia a dia em casa, procurando fazer isso de uma maneira lúdica. É uma ótima oportunidade de a gente conhecer melhor nossos filhos. Diante desse cenário, há possibilidades de se adequar a essa nova rotina, essa nova realidade, sem gerar grandes traumas. Mas é necessário um comprometimento com a mudança e ter muito diálogo com nossos filhos. O ideal é manter essa rotina, mas explicar o que está acontecendo, usar os recursos que a gente tem a nosso favor, que são os recursos tecnológicos, de vídeo, de voz, que pode amenizar a questão de ausência dos amigos, familiares, dos avós que estão ficando muito sozinhos. E a gente tem que dar atenção para essa família e observar também como está a saúde mental de todos. O ideal é manter essa rotina, mas explicar o que está acontecendo, usar os recursos que a gente tem a nosso favor, que são os recursos tecnológicos, de vídeo, de voz, que pode amenizar a questão de ausência dos amigos, familiares, dos avós que estão ficando muito sozinhos, que tem surgido muitos sintomas de ansiedade, de depressão, que pode criar problemas para a relação dos pais e filhos. O ideal é que o adulto tente manter a calma, mesmo que frente a essa situação, que traz temores e medos, mesmo que esteja difícil, tentar observar o humor e o comportamento dos filhos, tentar observar o quanto tempo eles estão ficando isolados no quarto, quanto tempo eles estão ficando nas telas, que tudo isso pode gerar muitos sintomas negativos. E que esse isolamento sirva para estimular esse convívio, que muitas vezes estava esquecido na correria do dia a dia. Então vou apontar algumas sugestões para construir essa rotina junto aos filhos. Primeiro ponto é inspirar-se na rotina antiga. Quando eu digo isso, eu digo aos horários de acordar, horários de refeição, horários de estudo, das brincadeiras. Envolver os filhos nas decisões. Isso incentiva a autonomia deles. É importante para o vínculo também. Faça um intervalo entre essas atividades. com brincadeiras. Pode liberar o uso de TV, tablets, smartphones por um tempo. Outra coisa que é importante é ter um tempo livre, para a criança escolher algo a fazer. Brincar com o animal, brincar com aquele brinquedo favorito, enfim. Organize um dia diferente para distrair essa família. Por exemplo, piquenique no jardim, cinema em casa. Cada final de semana um escolhe um filme. Brincar de faz de conta. Então tudo isso ajuda a gente a desenvolver um dia diferente para distrair essa família. Então assim, e sempre tomar cuidado só com o uso das telas. que seja limitado, para ser de uma maneira saudável. Então a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está vivendo para interagir mais com a nossa família, vincular mais, conhecer melhor. E aproveitar da melhor forma possível esse momento, vivenciando de forma amorosa e unida. Então fica a dica. Camila, agora eu quero saber a sua opinião como mãe. Como está sendo a sua rotina em casa com as crianças? Eu tenho dois filhos. Um de cinco anos e um de um ano e meio. E desde que acabou as aulas, por conta da pandemia, eles têm ficado em casa comigo. Tive que diminuir minha jornada de trabalho. Estou ficando praticamente o tempo integral com eles. Então sim, tem dias que são mais difíceis que os outros. Tem dias que as emoções estão mais elevadas, mais surgindo mais a todo momento. Durante a fala deles, a minha fala, durante a nossa interação. Então tem dia que eu percebo que os meninos estão mais nervosos, que eu também me percebo mais irritada. Então sim, não tem sido fácil. Mas eu estou tentando aproveitar esse momento para vincular melhor com meus filhos, para conhecê-los melhor, para brincar mais com eles. aproveitando o momento também para estudar junto ao meu filho mais velho, que está alfabetizando. Não tem sido fácil, porque eu não sou a professora, eu sou a mãe. Então assim, a relação minha com ele é diferente da relação dele com a professora. Então, isso é uma batalha diária. Eu estou tentando aprender como lidar com isso. E eu estou tentando aproveitar o máximo disso, de forma positiva, que isso leve frutos lá na frente, que meus filhos olhem e vejam o quanto a gente conseguiu se vincular, se amar e ficarem juntos da melhor maneira possível, mesmo que tenham dias que seja quase insuportável a convivência. Bom, o que a gente quer saber é o que as crianças estão achando de tudo isso. E principalmente, o que elas estão aprendendo com tudo isso. A Clarinha está com saudade de abraçar a família, de brincar com os amiguinhos. Ela acha chato ter que sair de máscaras, pois enrola quem está com pressa para sair de casa. Mas ela acha normal as pessoas estarem usando as máscaras e causa estranhamento quando encontra alguém sem o novo acessório. Oi, Tia Vanessa, tudo bem? Eu queria dar os parabéns por esse programa maravilhoso que você tem e agradecer a minha participação. Clara, qual a primeira coisa que você irá fazer quando tudo estiver controlado? Ah, eu quero abraçar meus amigos, meus avós, meus primos, meus tios. É, ir ao cinema, comer pipoca, né, ver o filme, viajar. Eu tenho muita vontade de conhecer a neve, ir para a escola para aprender novas coisas, e brincar com meus amigos, fazer festinhas, é, curtir. E o que mudou quando você sai de casa para ir a algum lugar? Olha, eu acho muito chato, eu tenho que confessar, é, porque sempre que eu vou sair de casa, eu preciso pegar minha máscara, é, lavar sempre as mãos, e isso enrola um pouco para quem está com pressa. É, lavar, é, utilizar muito o álcool em gel. E quando você vê as pessoas na rua usando máscaras? Eu acho já normal, agora as pessoas sem máscara, eu já acho meio estranho, porque a gente se acostumou, né, com a máscara. Beijinhos, tchau, e muito obrigada, tia Vanessa. Bernardo, conta para a tia, qual é a pior parte para você do isolamento? Qual está sendo a pior parte do isolamento para você? É que eu não posso ir para a escola, brincar com meus amigos, não posso ir nas ruas, porque, por causa do coronavírus. Você brincava de que com seus amigos? Pique-pega, pique-esconde, futebol, pique-ajuda, pique-bandeina, educação física e queimada. E fora da escola, você também brincava com seus amigos? Não, porque eu tenho que ficar presa em casa pela Covid-19. Mas antes você brincava com seus amigos? Porque, eu ia lá no parquinho aqui ou na escola, na hora do recreio. O que mudou para você em casa, da sua rotina, com você, com seus pais? Quando meu pai chega do emprego, ele tem que tirar o sapato lá do lado de fora, entrar, não pode tocar em nada, tomar banho, depois ele pode tocar na gente. E todo mundo está tendo que tirar o sapato na garagem antes de entrar em casa? Sim, todo mundo, eu, minha mãe e meu pai. E você está usando máscara para sair quando você precisa ir a algum lugar? Estou usando máscara. Todo mundo aí da sua casa está usando máscara? Sim, todos. Bernardo, agora me conta, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando tudo normalizar? Ir brincar, ir para a escola, viajar. Eu também conversei com a Elisa e conversei com ela com a melhor parte do isolamento e ela relacionou várias coisas boas, especialmente o bolo que a mamãe faz para ela. A parte boa do isolamento para mim é porque eu fico mais em casa, eu posso comer mais, eu mexo nos meus animais mais, a mamãe fica mais comigo, inclusive a mamãe até aprendeu uma receita de bolo e é muito bom, então nessa quarentena, nesse isolamento está sendo muito bom quando a mamãe faz o bolo dela porque eu como tudo. Elisa, conta para a tia, quando o isolamento acabar, do que você vai sentir saudade? Eu vou sentir muita saudade de dormir até mais tarde, de ficar no desconforto, eu gosto muito de ficar inventando coisas aqui em casa, eu gosto de inventar umas coisas, fazer uns desenhos, umas cartinhas, então quando essa rotina acabar, já vai vir outra rotina para mim, e aí eu vou sentir muita falta dessas coisas. Vai ser assim que vai ficar minha rotina, eu não vou mais poder dormir até tarde, 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 igual eu gosto, vai ser assim. Continuando com as crianças, agora a gente vai conversar com o Antônio. Antônio, me conta qual é a pior parte do isolamento para você e também qual é a melhor parte. Que eu não posso ver os amigos. Você está com saudade dos amigos? Estou. Muito. Do que você está com mais saudade? Da escola também. E dos amigos. A parte que você mais tem saudade são os amigos? Aham. Brincar no pula-pula, com as cachorras, o que mais? Brincar de futebol, andar de bicicleta ali na casa, no quintal. Eu gosto de comer também. Você está feliz pela sua família estar mais em casa? Sim. Para se proteger do coronga. E o que vocês estão fazendo juntos que você está gostando mais? A gente joga Monópolis. A gente joga muito jogo de tabuleiro. A Flora é a irmãzinha do Antônio. E nós perguntamos para ela o que é o coronavírus. E olha só o que ela respondeu. É uma doença. Como que as pessoas pegam essa doença? ficando conversando com a outra. Aí se ela tiver corona, aí a outra pessoa pega. E você, Flora? Tem medo de alguma coisa? Do escuro e do corona. Por quê? Porque o meu irmão ele fica falando da mamãe e eu fico com medo. No escuro? E do corona? Porque pode matar as pessoas. E o que nós temos que fazer para não acontecer isso? Colocar máscara. O que mais? Ficar dentro de casa. As crianças de um modo geral são muito curiosas. E uma dessas maneiras de aguçar essa curiosidade assim como a imaginação são os livros. Nós selecionamos algumas sugestões de livros para entreter e aguçar ainda mais a criatividade das crianças com a leitura. A Camila vai mostrar para a gente quais são essas sugestões. Oi, Vanessa. Obrigada por me convidar a participar do programa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estou aqui hoje na livraria para dar algumas dicas de leituras para vocês. Nesse momento em que estamos passando, um momento em que estamos todos em casa, seria excelente se nós deixássemos de lado um pouco os celulares, os jogos e voltássemos um pouco para a leitura. A leitura ela abre portas, ela abre conhecimentos. Então vamos investir, gente, vamos investir nos livros. E eu estou aqui com algumas dicas para vocês. Dicas de autores, escritores infantis e infanto-juveni. Ruth Rocha, a autora Eva Furnari, o autor Pedro Bandeira, Clarice Lispector. Então fica aqui algumas dicas para vocês e até mais. E logo após o intervalo, mais crianças contaram para a gente como está sendo essa experiência do isolamento. E também um bate-papo incrível com Sávio Moll, ator do DTA, Detetives do Prédio Azul. São três minutinhos e a gente está de volta. A Emporio Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Emporio Casa Verde. A Emporio Casa Verde. A Emporio Casa Verde. Que tal começar o seu dia com o delicioso café da manhã? Então comece o seu dia com a Pondeli, o café da manhã mais gostoso de Jatai. Na Pondeli você tem a maior variedade de pães, bolos, tortas, quitandas e salgados. E mais, todas as sextas, sábados, domingos e feriados, a Pondeli prepara um maravilhoso buffet de café da manhã para você começar muito bem o seu dia. O Bom Dia começa com o café da manhã da Pondeli. Pondeli, Riachuelo, esquina com a Caiapônia, 3636-9005. Reportagens, entrevistas, o dia a dia de nossa cidade, região e estado. Você acompanha aqui na tela da TV Sudoeste. São mais de quatro horas de jornalismo local com profissionais da nossa cidade trazendo diariamente informação com qualidade e credibilidade. A TV Sudoeste tem orgulho de ser 100% jataiense. As primeiras informações do dia, você acompanha aqui no Manhã Notícias. Comece o seu dia muito bem informado comigo às sete horas da manhã. E o seu almoço, como sempre, é comigo aqui, mostrando a realidade como ela é. E com seu carinho, com a sua amizade, eu te espero de segunda a sexta às 11h30 no Sudoeste Notícias. E para encerrar o seu dia com muita informação, seu compromisso é comigo. Às seis e meia da noite com o nosso Cidade Urgente, as principais notícias do dia com o dinamismo e a credibilidade que você já conhece. A notícia, quando e onde ela acontece. Uma TV para a sua família, uma TV feita para você e por você. Esta é a TV Sudoeste, canal 11, a sua TV. Equiflamóveis, há sete anos em Jatai, traz para você conforto, qualidade e satisfação para seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade de móveis para o seu escritório. Entregamos e montamos seus móveis com rapidez e segurança, além da assistência técnica quando você precisar. Venha conhecer nossa loja e valorize o comércio local. Equiflamóveis, Avenida Goiás, 2186, Setor Santa Maria, Jatai, Goiás. Telefones, 64-3632-6665, 3632-6713. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. A Emporio Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Emporio Casa Verde. A Maria Flor está com muita vontade de rever os amiguinhos e também com vontade de ir ao shopping. e ela, mesmo pequenininha, já sabe muito bem como se prevenir. Maria Flor, conta pra gente. Eu não gosto, eu quero que esse coronavírus acabe muito para poder sair de casa, para me ver logo com meus amigos na minha escola. Tudo isso vai passar por coronavírus, aí a gente pode ir para o shopping, pode comprar coisa, pode comprar brinquedos, se usar máscara e algum gel, aí pode sair de casa. Mas isso não é. Mas isso, mas isso pega a coluna fixa também. Isso aqui não pode sair de casa, né? Eu fico brincando com a minha irmã, a minha irmã bate para brincar comigo, né? E eu gosto de brincar com a minha irmã, eu gosto da minha irmã, ela é fofinha, ela é muito coração, e ela vai ficar sempre no meu coração, é o meu pai, minha mãe, que eu não gosto do meu pai, minha mãe, minha irmã ficar com a coluna, filha, porque é muito fofinho, meus pais. A Maria Fernanda é irmãzinha da Maria Flor, e ela nos deu uma aula sobre os sintomas e de que forma nós podemos nos prevenir. O que é o coronavírus para você? É uma família de vírus que traz a infecção respiratória, que quem ficar contaminado, né, fica isolado em casa, e os sintomas são tosse, febre, dor de garganta, tem que usar máscara, né, quem sai de casa, e também tem que passar o quingel, para que você não pegue o coronavírus. e quando o isolamento acabar, o que você vai querer fazer primeiro? Eu vou dar um abraço, né, nos meus avós, que são grupo de risco, é, deixa eu ver o que mais, eu vou dar um abraço em todos os meus amigos, também vou chamar minhas amigas aqui para casa, vou fazer bastante coisa, vou viajar, vou ir para o clube, chamar minhas amigas para ir junto comigo, e é isso. Nós perguntamos se ela sente medo e olha quanta sensibilidade na resposta da Maria Fernanda. Que minha família pegue coronavírus, minha mãe que é gestante, que ela é grupo de risco, meu pai que ele trabalha, meu avô que ele é diabético, minha avó, meu avô, né, que eles também são grupo de risco, que eles são idosos, e também que as pessoas se riquem sem dinheiro, sem casa e sem comida. Agora o nosso bate-papo é com o Matheus. Matheus, o que você fazia antes e que não pode fazer agora? E olha só, ele ainda mandou um recado para os amigos. O que você fazia antes do coronavírus que agora você não está fazendo e tem saudade? De ir para a escola, para o meu futebol, para a casa de meus colegas brincar. O que é a pior coisa do isolamento? A pior coisa é ficar preso em casa. O que você faz para não ficar chateado preso em casa? Às vezes eu brinco, jogo bola. Matheus, você sente medo de alguma coisa ou do coronavírus? Sim, de pegar o coronavírus. O que é o coronavírus para você? É um vírus que é uma doença que prejudica muitas pessoas. O que você tem vontade de falar para os seus coleguinhas? Estou com muita saudade deles que eu espero que acabe logo esse coronavírus para a gente se ver logo. A Naime é irmãzinha do Matheus e ela contou para a gente qual é a pior parte do isolamento e também o que ela gosta de fazer estando mais em casa e no final ela nos ensinou como nós podemos nos prevenir. são as crianças nos dando lições. Ficar presa em casa porque hoje tem que a gente tem que ficar protegida em casa. E como que é ficar protegida em casa? Passando álcool e sempre com as mãos lavadas. E você está achando ruim ficar em casa nesse isolamento? Não, não. ou estou gostando assim de ficar em casa? O que é um coronavírus para você? O coronavírus é um bichinho. João Paulo, me conta, o que você está achando mais difícil? É um vírus muito chato que está pegando todo mundo. Depois que tudo isso acabar, qual é a primeira coisa que você vai querer fazer? Sair de casa e ir para a escola. E sobre esse coronavírus, o que você entende? O que você acha que é o coronavírus? Eu estou achando difícil as aulas online, porque a gente tem que ficar muito na frente do computador ou do celular, e aí a gente perde muito tempo e não pode brincar. A Helena, a irmãzinha do João Paulo, está mandando um recado para os amiguinhos. amiguinhos, vamos sair dentro de casa, lavar mãos bem e usar rampa em gel e máscara. Tem que usar máscara e tem que sair com máscara. Papai do céu, manda o coronavírus embora. Amém. Amém. Eu também conversei com a Cissa. Cissa, conta pra gente como está sendo o isolamento pra você, o que está sendo mais difícil e o que você entende pelo coronavírus. Olá, meu nome é Ana Cecília, eu tenho nove anos, eu sou do quinto ano da escola Edgandere Pequeno Príncipe. O que é o coronavírus pra você? É um vírus que mata pessoas por falta de ar. Se cuide, fique em casa, evite abraços, beijos, apertos de mão e os idosos. Qual a boa parte do isolamento pra você? A boa parte é de ficar em casa, conversar com a família. A pior parte é que você não pode ver seus amigos, seus avós. Você sente medo? Sim, eu tenho medo dos meus familiares ficarem doentes e pegarem essa doença. Do que você vai sentir saudades quando tudo isso passar? É ficar em casa brincando. Dentro da sua casa mudou alguma coisa por conta do coronavírus? Sim, é minha rotina. Eu tenho que usar máscara, me proteger, passar álcool em gel, lavar as mãos. Agora me conta, qual a primeira coisa que você vai fazer quando tudo isso estiver controlado? Eu daria abraço em todo mundo. Cissa, manda um recado para as outras crianças que assim como você está em casa. Se cuide, lava as mãos, passa álcool em gel, se for sair de casa, põe máscaras. Eu também conversei com a Clarinha Amaral e ela nos contou como está sendo essa experiência para ela. Medo, sobre o que é o coronavírus para ela, sobre qual é a parte difícil do isolamento. A Clarinha mandou um recado para as outras crianças que assim como ela estão dentro de casa. A pior parte do isolamento é ficar presa em casa, também venha aos meus amigos, ficar com saudade da praça, da escola, de todo mundo. Do que você mais sente falta? Eu sinto falta do shopping, das minhas amigas, da minha escola, do balé, de todo mundo. O que é o coronavírus para você? É um bichinho, só que esse bichinho não é um bichinho que a gente pode ver. Ele é um bichinho invisível que ninguém pode ver, porque ele pode estar... Mas não é pelo menos um bichinho, é vários bichinhos e ele está espalhado por toda a parte. Então, por isso que a gente não pode pôr a mãozinha nas coisas e pôr a mãozinha na boquinha, no arzinho e no olhinho. Senão, vai dó, dói lá no pulmãozinho. E como nós podemos nos proteger? Passando álcool em gel, mas isso pode sair de máscara ou de casa só com máscara. As crianças às vezes não podem sair porque os óculos têm uma coisa importante para fazer, trabalhar, malhar, muitas coisas. Mas as crianças também podem sair às vezes porque às vezes elas vão no médico, no dentista. Então, só de máscara. Do que você sente medo? Eu tenho medo das pessoas pegarem o coronavistro e virarem estrelinhas. Eu também não tenho medo de eu pegar o coronavistro e virarem estrelinhas. Eu também tenho medo das pessoas que eu amo. Minhas amores, então, vamos dar um recado para as crianças que estão em casa. Não precisam ficar tristinhas e te adiadas em casa porque tem muitas coisas para fazer aí, né? Assistir seus desenhos, brincar com a mamãe e com o papai. Todas as vezes a mamãe e o papai têm que trabalhar, mas você pode vir e ficar sozinhos, né? Mas não precisa ficar entediado e emburrado em casa porque logo o coronavírus vai passar. Crianças tão pequenas, tão novinhas que já estão tendo consciência de tudo que nós estamos vivendo. E agora eu tenho um convidado mais que especial. Olha quem está lá no Rio de Janeiro e mandou um recado para vocês, criançada. Sávio, seja muito bem-vindo. E aí, Vanessa, tudo bem? Prazer participar do seu programa, obrigado pelo convite. Ah, eu estou querendo dar um oi aí para essa criançada toda que está assistindo também, né? Como é que vocês estão, crianças? Como é que estão passando esse período aí novo, um período difícil, um período de quarentena? Mas peraí, antes, será que vocês estão me conhecendo mesmo? Porque tem aquela coisa, né? O super-homem bota um óculos e vira o Clark Kent e ninguém conhece. Vai ver, não estão nem me conhecendo. Tirando os óculos, tcharam! E aí, já conheceram? Pra quem assiste o DPA, vou dar uma dica. Pipo, Pipo, Filipe, mas onde é que você está andando, filho? Eu procurei você na casa do Bento, não estava. Procurei na casa do Sol, não estava. Procurei esse prédio todo, onde é que você estava? Eu criei a sua ajuda pra fazer o molho de tomate da nossa família, que é a família Tomatini! É! É isso aí! Descobriram? E aí, crianças, como é que vocês estão passando esse período aí, que é um período difícil, né, Vanessa? Ó, a gente aqui, está todo mundo em casa, a gente está trabalhando de casa, tentando fazer coisas novas, descobrir novas maneiras da gente se divertir, trabalhando no computador, fazendo encontros online, fazendo leituras, fazendo até oficina de teatro online. E aí, e vocês? Estão se dando bem aí? Como é que está? Às vezes o momento é um pouco difícil, mas também os momentos novos nos trazem criatividade. e aí é importante a gente usar a inventividade para descobrir novos caminhos, né? É isso aí! Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pelo convite! Um beijo para vocês todos! Sávio, essa ideia de oficina seria incrível para as crianças aqui de Goiás. Conta para a gente, fala, como seria essa oficina? Ah, falo sim! É o seguinte, normalmente, eu ofereço uma oficina já de teatro, uma oficina que trabalha a criatividade, a inventividade, o nome chama Inventices. Agora, e eu tenho estudado também um autor italiano chamado Gianni Rodari, mas ele tem uma obra fantástica, uma obra sobre a inventividade, sobre a criatividade, que assim, colou muito com o trabalho que eu já vim desenvolvendo. Então, aproveitando esse momento de pandemia, eu estou oferecendo uma oficina online, coisa que antes eu não pensava em fazer, porque o teatro funciona muito presencialmente, conforme eu fazia a oficina. Mas agora, a gente não pode ter esse tipo de encontro e é uma outra oportunidade para a gente utilizar o computador. O computador tem aqueles jogos que às vezes a gente joga, o computador agora, a gente está estudando pelo computador, tendo aula pelo computador e agora, a gente também pode ter um lado lúdico pelo computador, fazendo um encontro e a gente pensar exercícios, pensar desafios, criar histórias. Então, eu estou refazendo a minha oficina, eu estou adaptando coisas que eu fazia presencialmente e agora estou adaptando para fazer online, inclusive introduzindo ideias do Gianni Rodari, que é esse autor italiano que eu gostei muito de conhecer e a gente brinca com ideias para a gente criar histórias. Então, além dos improvisos que a gente poderia fazer presencialmente, a gente também agora pode contar uma história por desenhos, por escrita, a gente expande as formas da criatividade e das nossas expressões. Agora, online. Então, olha só, antes, para eu oferecer um curso para vocês aí no Goiás, de Jatai e arredores, eu tinha que ir aí. Então, agora, olha o lado positivo que a gente pode tirar dessa oficina online. Agora, eu, aqui no Rio de Janeiro, posso ter um encontro só com vocês. Vamos fazer o que vocês acham? Vamos fazer uma turma só de pessoas que estão assistindo esse programa? Aí, de Jatai e arredores, o pessoal do Goiás? Hein? Beijo para vocês! Que grande oportunidade, Sávio! Eu tenho certeza que a criançada daqui não vai querer perder essa grande oportunidade de fazer uma oficina de teatro com você. E logo após o intervalo, uma receita de pudim. Teve uma vez que uma pessoa me pediu, através do Instagram, uma receita de um pudim saudável, que ela ama pudim, pois a gente criou uma receita e vai apresentar para vocês. Logo após o intervalo, são três minutinhos e a gente está de volta. A Emporio Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Emporio Casa Verde. A Emporio Casa Verde. A Emporio Casa Verde. A Emporio Casa Verde. 266-65-3632-6713. A Emporio Casa Verde. Reportagens, entrevistas, o dia a dia de nossa cidade, região e estado, você acompanha aqui na tela da TV Sudoeste. São mais de 4 horas de jornalismo local com profissionais da nossa cidade, trazendo diariamente informação com qualidade e credibilidade. A TV Sudoeste tem orgulho de ser 100% jataês. As primeiras informações do dia, você acompanha aqui no Manhã Notícias. Comece o seu dia muito bem informado comigo, às 7 horas da manhã. E o seu almoço, como sempre, é comigo aqui, mostrando a realidade como ela é. E com seu carinho, com a sua amizade, eu te espero de segunda a sexta, às 11h30, no Sudoeste Notícias. E para encerrar o seu dia com muita informação, seu compromisso é comigo, às 6h30 da noite, com o nosso Cidade Urgente. As principais notícias do dia, com o dinamismo e a credibilidade que você já conhece. A notícia, quando e onde ela acontece. Uma TV para a sua família. Uma TV feita para você e por você. Esta é a TV Sudoeste, canal 11. A sua TV. Nos 45 do segundo tempo. Oferecimento. Empório Casa Verde. Sua loja de produtos naturais em Jatai. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem, faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde. Sua loja de produtos naturais em Jatai. Há algum tempo atrás, uma pessoa que me segue no Instagram, falou assim para mim, Vanessa, o meu sonho é poder fazer um pudim de uma forma mais saudável. E já tem um tempo que eu quero fazer essa receitinha. E aí, os meus filhos me pediram e eu estou fazendo hoje e vou compartilhar a receita com vocês. Rápido, fácil, prático e delicioso. Quais são os ingredientes que a gente vai usar na receitinha de hoje? Leite condensado fake. Uma receita dele. Essa receita do leite condensado, eu já ensinei a fazer no programa. E está salva nos destaques lá em receitinhas no Instagram. Isso aqui é um curinha para todas as receitas. A gente vai usar dois ovos. Aqui a gente colocou meia xícara de chá de leite de coco caseiro. Isso também é muito fácil fazer, é só bater a polpa do coco com um pouquinho de água. E aí você tem o leite de coco caseiro. E aqui é uma gelatina sem sabor que a gente deixou hidratar e está prontinha. A gente vai juntar todos os ingredientes, o primeiro passo e levar ao liquidificador. Bom, a gente bateu tudo. Agora a gente vai colocar na forminha. Eu escolhi essa forminha um pouco menor, porque é a porção certa, né? E eu resolvi fazer uma calda. Essa calda eu fiz com o açúcar demerara. É rápido de fazer também e é um meio tradicional de se fazer a calda para o pudim. Então está aqui, alguns minutinhos de fogo. A gente vai colocar no fundo da forma. E esse aqui, gente, é a receita tradicional de pudim. É o pudim de leite condensado, só que a gente está fazendo uma versão mais saudável. Aqui eu coloquei uma xícara, mais ou menos uma xícara de chá cheia. Agora a gente vai colocar a mistura que a gente bateu no mixer. Muito fácil, muito rápido. E aqui nós já temos o nosso pudim. Agora a gente vai levar ao congelador. Vamos deixar por cerca de 30, 40 minutos. Aí eu volto aqui e mostro para vocês como é que ficou. Bom, e aqui está o resultado do nosso pudim. Meia hora de congelador. Veja o tanto que ele ficou lindo. E agora a gente vai acrescentar a calda. Vocês lembram que eu coloquei uma parte da calda? Aqui, no fundo da forma, só para dar essa corzinha. E agora o que sobrou, eu acrescentei 3 colheres de sobremesa de água. Levei ao fogo, só para dar uma derretidinha. Então agora a gente vai acrescentar o caldo. Feito com açúcar demerara. Saudável. E aí está. Nosso pudim de leite condensado. E aqui está o nosso pudim, o resultado final. É uma receita muito fácil de fazer. O pudim de leite condensado. Eu utilizei o leite de coco, ao invés do leite normal, convencional, para dar um saborzinho de coco. E é isso que eu sempre falo. O bacana é a gente aprender a comer coisas novas, ingredientes saudáveis. Mas as coisas que a gente tem costume de comer, que remete memórias de infância, não tem nada mais cara de casa de mãe do que pudim, né? Então façam. Fica maravilhoso. Obrigada a companhia de todos vocês. As crianças, aos pais, às mamães que participaram do programa junto aos seus filhos, que nós tenhamos muita maturidade, sensibilidade e principalmente muito amor. Para lidar com os nossos filhos, todos nós estamos amadurecendo muito e crescendo juntos. Vamos encerrar o programa hoje com lindos desenhos, feito pelas crianças, com uma mensagem e retratando esse momento que cada uma delas está vivendo de forma muito especial. Uma ótima semana e até o próximo programa. E até o próximo programa. Já tá aí, já tá aí, já tá aí, eu quero é viver aqui, já tá aí, já tá aí, Eu quero sempre estar aqui, eu quero é viver aqui, eu quero sempre estar aqui, Fico a imaginar o seu ser de escampo, E os contos da sociedade, sobre a grandeza do seu amor. Terra de belezas naturais Seus encantos são tantos Eu não posso enumerar Já tá aí, já tá aí, já tá aí Eu quero é viver aqui Já tá aí, já tá aí Eu quero sempre estar aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh